Oi, Su! Olá! Hewan Sunseng é um dia! Quando a gente vai viajar ou reservar um hotel, geralmente alguns serviços estão incluídos na diária do hotel no pacote de viagem, não é mesmo? Hoje vamos explicar como você pode descobrir se esses serviços estão inclusos em coreano. Para perguntar se o café da manhã já está incluído na sua reserva, você pode dizer O café da manhã está incluído? Agora vamos analisar cada parte da frase enfatizando o significado. Atchim shiksa significa café da manhã. Literalmente seria manhã, 아침 e refeição, shiksa. Po-ham-de-da quer dizer estar incluso. E is-sum-ni-ka quer dizer estar incluso com a terminação de pergunta formal. Atchim shiksa ga po-ham-de-o is-sum-ni-ka? Atchim shiksa ga po-ham-de-o is-sum-ni-ka? Você também pode usar essa estrutura para perguntar sobre outros serviços. Como por exemplo, o ônibus translado para uma atração turística que você queira visitar. O ônibus translado ligando seu hotel até um lugar específico é shuttle bus em coreano. Essa palavra vem de shuttle bus do inglês. Shuttle bus ga po-ham-de-o is-sum-ni-ka? O ônibus translado está incluso. Shuttle bus ga po-ham-de-o is-sum-ni-ka? Também pode consultar sobre as entradas para algum show ou parque. Entradas em coreano é 입장료. Literalmente, taxa de entrada. 입장료 ga po-ham-de-o is-sum-ni-ka? A taxa de entrada está inclusa? 입장료 ga po-ham-de-o is-sum-ni-ka? Você também pode perguntar sobre refeições em geral. Refeição em coreano é 식사. Perguntando dessa forma, o hotel deverá responder explicando o que está e o que não está incluso na diária. 식사가 po-ham-de-o is-sum-ni-ka? A refeição está inclusa? 식사가 po-ham-de-o is-sum-ni-ka? Você também pode perguntar se alguma coisa específica está inclusa em seu pacote de viagem. O pacote de viagem em coreano é 패키지 투어. Use o seguido da partícula E que aqui tem esse sentido de EN ou NO de lugar. Veja no exemplo. 패키지 투어 é Supak-bi 식-bi 그리고 항공요-ga po-ham-de-o is-sum-ni-ka? Os custos de hospedagem, de alimentação e de passagem aérea estão inclusos no pacote de viagem? 패키지 투어 é Supak-bi 식-bi 그리고 비행기 pelo 비용-i po-ham-de-o is-sum-ni-ka? Antes de viajar, confira direitinho o que está e o que não está incluso para não ter surpresas. Que tal formar uma frase com essas estruturas nos comentários? Ah, e lembra-se que tem uma apostila grátis esperando por você na descrição! Continue aprendendo coreano com a gente! É só clicar num dos vídeos aqui do lado! Faça sua inscrição no canal e liga o sininho também! Tá bom? Até lá! 안녕히 계세요! Tchau! 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 Sou!